Ana Sato, ela que é diretora do Núcleo de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Bem-vinda mais uma vez ao Revista, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos conversar sobre a polêmica da vacina, da gripe, que muitas pessoas ficam naquela. Será que devo tomar? Será que não devo tomar? O fato é que essa é uma época muito perigosa, muito complicada, delicada, até que a gente deve prestar mais atenção a esse assunto, a este tema, né? As gripes vão vir realmente e é importante que a gente entre nessa e faça a imunização, não é, doutora? Isso, é muito importante, né? Essa é a nossa 16ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Vírus e Influência. Mas ainda as dúvidas persistem e temos mitos. Primeiro deles, tem gente que deixa de tomar vacina com medo da reação. Não precisa ter medo da reação, tem que ter medo de ficar gripado e evoluir com complicações. Então é importante deixar claro, não mais do que 10% das pessoas vacinadas poderão ter febre nos primeiros dois dias após a vacina. Adulto com febre, geralmente, pode ter dor no corpo, dor de cabeça. Mas não mais do que 10% e resolve muito bem com analgésica. Tem uma parcela muito pequena da população que pode apresentar uma reação. E também na área da vacina, é importante dizer que pode ficar um pouquinho dolorido, mas também coisas muito simples de serem resolvidas. É isso mesmo. Um outro mito. Tem gente que fala, mas eu não vou tomar vacina, porque eu tomo vacina e fico gripado. Importante deixar claro que a vacina demora 15 dias para uma adequada proteção. Então não vamos deixar para depois. A campanha se encerra no dia 9 de maio, exatamente para que as pessoas estejam protegidas antes do início do inverno. E uma outra coisa que é importante. Gripe e resfriado são coisas diferentes. Quem causa o resfriado é o vírus, o rinovírus, que é um quadro mais leve, com tosse, coriza nasal. Gripe não. De um modo geral, tem febre alta e fica de cama. Então essas são as grandes diferenças. E é importante lembrar também sobre quais tipos de vírus que essa vacina também dá imunização, né? Isso. Importante deixarmos claro, é uma vacina trivalente, faz parte da composição da vacina. O nosso já velho conhecido H1N1, mas não estamos em pandemia, mas esse vírus ainda continua circulando. Um tipo H3N2 e um tipo B. E é muito importante deixar claro, a composição deste ano é diferente do ano passado. Então daí a importância que essa vacina seja aplicada anualmente, porque a duração da proteção também não é mais do que um ano. Porque esse vírus, ele é mutante também? Sim, exatamente. Cada ano ele vem de uma forma diferente. Exatamente. São pequenas mutações, não é? Então por isso, e a vacina é feita sob medida para os vírus que circulam mais frequentemente, por exemplo, no nosso caso, no Hemisfério Sul. Bom, e as pessoas que dizem que, ah, tomei a vacina e fiquei gripada, muitas vezes ela pode ter tido contato com o tipo de vírus que essa vacina não cobre? Exatamente. Por isso. E aí é a importância. Ela demora 15 dias para uma adequada proteção. Mas o grande benefício dessa vacina, porque tem pessoas que nos perguntam, por que não vacinar a população inteira? Por quê? Porque essa vacina, o grande benefício é prevenção de complicações. Então além de prevenir contra a doença, mas principalmente complicações, como pneumonia e internação hospitalar. E existe um grupo de risco que está mais suscetível a esse tipo de complicação. Isso mesmo. Que são os idosos, as crianças entre 6 meses a 4 anos de idade, que é a novidade, houve uma ampliação da faixa etária para as crianças. Grávidas, nem preciso dizer, né? Grávidas. As poéperas que acabaram de ganhar nenê há pouco tempo. Há 45 dias. Exatamente. Trabalhadores da saúde e pessoas portadoras de alguma doença crônica. E aí não tem idade, certo? Então são pessoas com alguma doença crônica. Por exemplo, os diabéticos, os renais crônicos, as pessoas imunodeprimidas, pessoas com sílme de Down, que a gente sabe que algumas delas podem ter alteração da sua resposta imunológica, os asmáticos graves e por aí vai. Então um hall grande de comorbidades. E por que dessa novidade esse ano? Por que ampliou a faixa etária das crianças que vão receber a vacina gratuitamente? Exatamente, porque é uma faixa etária que se observa que uma vez se infectando pelo vírus da gripe, tem o maior risco de evoluir com complicações. Então por isso ela foi incluída no grupo das prioridades. Tá. Então essas pessoas agora que você citou, que fazem parte desse grupo mais suscetível, essas pessoas podem receber a vacina gratuitamente em todos os postos do estado? Exatamente. Qualquer posto de saúde mais próximo da sua casa, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E a gente solicita, por favor, não esqueça de levar a carteira para que as nossas equipes possam anotar adequadamente a dose aplicada. São quantos postos em todo o estado? Em todo o estado, nós somos quase 4.700 postos. Só no sábado, nesse dia 26, que foi uma oportunidade para um final de semana, estavam abertos quase 6.700 postos de vacinação. E qual é a meta para esse ano? O ano passado nós vacinamos 93%. É mesmo? Passou a meta então? Sim, passando que é 80%. A nossa meta é de vacinarmos pelo menos 9.200.000 pessoas desses grupos prioritários. E quem não está incluído nesse grupo mais suscetível e quer tomar vacina e faz questão, aí precisa pagar? Sim, porque a proposta, neste momento, é vacinar quem tem maior risco de evoluir com complicações. Agora, qualquer pessoa acima de 6 meses de idade poderá, sim, receber a vacina. Não estando nos grupos prioritários, essa vacina está disponível nas clínicas privadas. Tá certo. Bom, é muito importante que as pessoas que têm um plano de saúde também façam uma consulta, porque muitas vezes elas pagam pela vacina, mas o plano depois tem um reembolso. Então, você, tendo essa preocupação, é importante que vá atrás da informação e vá atrás de tomar vacina, sim, porque quanto mais pessoas tomarem, mais longe o vírus vai ficar da gente e quem sabe ele consiga desaparecer no futuro próximo, né, doutora? Com certeza, isso é muito importante. Então, tá bom. Se você tiver alguma dúvida, tem um site que eu vou deixar para você consultar aqui, é o www.cve.saude.sp.gov.br. Eu vou repetir, www.cve.saude.sp.gov.br. Doutora Helena Sato, diretora do Núcleo de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Fique à vontade. Até a próxima, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Muito bom, né, gente? Como eu sempre digo...